Vamos lá. Fala pessoal, Clávio Bento aqui. Hoje nós vamos falar sobre dúvidas do Pix. A gente teve aí uma série de vídeos que nós lançamos nas redes sociais, sobretudo no canal do YouTube da Ars e também no Instagram do IGTV e a galera aí mandou várias perguntas. Eu vou abrir aqui as dúvidas e vou começar aqui com a primeira pergunta de Delmon, amigo nosso, colega nosso lá do SEAC. Ele pergunta, claro, sobre a taxa ser menor no débito, como será a cobrança e quem faz essa administração? Como fica as adquirências, as empresas de adquirência no caso, né? Então vamos lá, Delmon, vou fazer a transição aqui. Veja, meu amigo, o débito, ele deve realmente sofrer aí uma perda da sua receita, mas não deve ser muito não, tá? Sobretudo no longo do tempo, não vai ter muito impacto, eu penso. Agora, o que vai acontecer aí com relação à administração é o seguinte, os bancos que detêm a adquirência vão fazer a parceria com a sua própria adquirência. Então se a gente pegar aí o exemplo do Banese, né, que é o seu caso, e da TKS, então o Banese Banco vai ter que fazer algum tipo de parceria com a TKS para passar na maquininha do TKS a opção do PIX, né? Toda receita deverá ser destinada ao banco, o banco que vai ter um contrato com o Banco Central. Eu vou clicar aqui que essa câmera, ela aparece uma mensagem aqui quando a gente não está gravando. Então o que é que eu imagino aí? Da mesma forma que você tem hoje no arranjo de pagamento, o banco, o emissor, a adquirente e o lojista, né, o lojista paga a tarifa, então o que eu imagino que vai acontecer é que o banco do seu domicílio bancário vai ser mais um ator aí na jogada, né? Porque esse é o participante indireto do PIX. Você vai ter participantes indiretos, no caso da adquirência ou subadquirência vai ser o participante indireto. Então, imagine, vamos fazer uma conta aqui rápida para que o exemplo fique melhor. Imagine que o banco recebedor, no caso aí, que vai fazer o papel do domicílio bancário, né, dentro do arranjo de pagamento tradicional do cartão, Então, esse banco, ele teria esse papel e ele que vai cobrar do cliente que está recebendo, no caso do lojista. Diga que ele, para facilitar nossas contas aqui, ele cobre R$2,00 por cada PIX recebido, certo? Estou especulando. Óbvio que para o débito não faz sentido, né? Para o débito tem que ser alguma coisa de percentual. Mas vamos nessa conta aí para facilitar nossa vida. Então, desses R$2,00, ele vai cobrar isso do lojista e aí um percentualzinho ele tem que passar pela adquirente, que vai ser o meio de pagamento. No arranjo de pagamento tradicional do cartão, o processo é inverso, né? A adquirente é que repassa esse valor aí para o lojista, enfim, através do domicílio bancário dele, certo? Então, é isso. O dinheiro não fica preso, entendeu? É importante saber isso. O dinheiro já vai para a conta do cliente direto, ou seja, o domicílio bancário do cliente é direto, o dinheiro já está indo lá na conta dele e esse banco vai cobrar essa tarifa, tá? Então, o papel da adquirência aí ele inverte, né? Ele não vai ser mais o centralizador, ele não centraliza para depois repassar para o lojista, né? O dinheiro não cai para ele, ele já cai direto lá. Não sei se eu consegui explicar aí sua dúvida, tá? Será um novo arranjo de pagamento, mas acredito que para adquirentes e subadquirentes não vai ter muita mudança, não. Na verdade, eu penso que vai ser mais uma linha de receita que eles vão ter, certo? Eu vou ver se eu consigo desabilitar esse negócio aí depois para não ficar parecendo essa imagem. Vamos lá. Pergunta agora de Júlio César. Quem paga parcelado no boleto? Como fica? Bom, vamos lá. Ô, Júlio, para boleto não muda nada não a forma de pagamento do cliente, certo? Se você tem um acordo aí, por exemplo, escola, você paga todo mês a mensalidade da escola. Você vai continuar da mesma forma. Então, o que vai mudar é a modalidade de pagamento. Quando você entrar no seu banco para fazer o pagamento, você vai poder pagar com o Pix. Agora, óbvio que a escola vai ter que mandar lá dois códigos de barra no boleto, né? Um código de barra tradicional, aquele convencional que eu tenho hoje. E ele poderá mandar um código de barra quadrado, que é o QR Code, para fazer o Pix. Eu acho que vai ser assim. A transição vai ser, aos poucos, você vai ter boletos com duas características, certo? E a partir de algum momento que você não vai ter mais um código de barra convencional, vai ser só Pix. Porque aí, no caso do exemplo que a gente deu à escola, vai receber esse dinheiro no dia que você pagar, certo? Mas também esse artange vai ser mudado. Eu gravei um vídeo de falar só sobre o boleto. Acho que é interessante. Depois você dá assistida lá, pode ter esclarecido mais a sua dúvida, beleza? Então, aqui, a pergunta agora do Danilo Melo, Daniel Melo, na verdade. E se a gente não quisesse Pix? Bom, Daniel, é a mesma coisa que você dizer que não quer receber TED e DOC. Você pode não querer fazer a chave de acesso, tá? Você pode não aderir à chave de acesso para facilitar, mas você não pode dizer que não quer receber Pix. Todo mundo vai receber Pix porque quem vai definir que quer fazer um Pix ou não é quem está transferindo dinheiro, o pagamento. Eu estou transferindo para você. Eu vou escolher a modalidade mais barata para mim, que estou fazendo a transferência. Então, eu vou escolher Pix, que é de graça. Não vou mais escolher TED. Então, se você recebe dinheiro via TED e DOC, você vai passar a receber via Pix, beleza? Então, você pode escolher não ter a chave de acesso. Isso aí é facultativo para você. Agora, o fato de não receber Pix é a mesma coisa que você chegar aí e não quer receber TED e DOC. Não tem como, beleza? Agora, você pode também devolver, se receber um Pix aí, receber um Pix que você não aceita, que você não quer. É a mesma coisa que um dinheiro não identificado. Você pode devolver, estornar isso aí, tá? Vamos à pergunta do Instagram aqui agora. Amigo Paulo aqui, bebezinho, do futebol do Baban. Vamos voltar aí, Paulo. A nossa... Acaba esse negócio de corrida aí, a gente volta a bater aquela merda bolinha. Paulo fez duas perguntas. Certo. Paulo, pergunta aqui, amigo Flávio. Tenho duas dúvidas. Já fiz essa pergunta até para um colega que trabalha aqui. A resposta não me convenceu. Vamos lá. Um, o que o banco vai ganhar com o Pix? O banco não perde nem hipótese nenhuma. Será que é a primeira vez? Dois, se eu não tenho e nem quero que é especial e não vou precisar mais de DOC e TED, minha tarifa vai baixar? Tema para mais uma live. Parabéns pelos vídeos que ajudam a esclarecer os sistemas financeiros. Vamos lá, meu amigo Paulo. Obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Sobre a questão dos bancos. Essa é a primeira vez que os bancos vão perder. Veja, banco não perde. Difícil, né? Banco perder. Ele só vai mudar a receita, tá? Então, o que vai acabar com a DOC e TED, ele vai tarifar isso aí de alguma forma no PIX. O que acontece é que, pela regulamentação hoje do Banco Central, como todo o arcabouço de tecnologia é do Banco Central, e não mais pela BACEN, pela Associação de Bancos. Então, o Banco Central já estipulou que todas as instituições financeiras com mais de 500 mil contos ativos é obrigado a entrar. E, na regra lá do PIX, ele diz que a pessoa física não pode ser tarifada nem na emissão nem no recebendo. Já a pessoa jurídica pode. No meu entendimento, a pessoa jurídica também não seria tarifada na emissão. Só quem estiver recebendo o PIX lá, então, poderia cobrar. Sem dúvida, vai haver aí uma redução de tarifas dos bancos, mas, como você comentou aí, que eu concordo, os bancos não perdem dinheiro. Provavelmente, eles vão colocar para as empresas aí um plano, uma tarifa, né? Uma assinatura mensal, e que dá direito aí a todos os PIX, a emissão ilimitada do PIX, uma certa quantidade, coisa do tipo. Eu penso assim, o que acontece? Porque o seu colega lá no Banco do Nordeste não explicou direito. Porque nem os bancos sabem ainda como é que eles vão começar essa tarifação, tá? O que a gente está vendo aí é que as fintechs vão estar colocando de graça, então, os bancos grandes, os bancões, como a gente fala, eles vão sentir o mercado para depois começar a tarifar. Vai ser aquela coisa do modelo aí do free, né? Se está de graça, depois, se a adesão for muito grande, todo mundo vai começar a cobrar. Por isso que você vê hoje os bancos fazendo muitas campanhas para fazer com que as pessoas criem a sua chave de acesso lá no próprio banco, né? Então, todo mundo está querendo, todas as suas chaves sejam naquele banco. Então, cada banco está querendo colocar o maior número possível de participantes de PIX por ele, certo? Porque depois, se você tem um market share grande no mercado, você, obviamente, começa a ter possibilidade de receita, tá? Pergunta 2 aqui, com relação a cheque especial. O que é que muda, né? Se você não quer cheque especial e tal. Veja, o PIX não vai ter relação com o seu cheque especial, né? Cheque especial, a linha de crédito, não muda nada com relação a PIX. PIX é só uma forma de pagamento, uma modalidade nova, tá? Então, eu acredito que, pelo contrário, não vai ter redução de tarifas no banco, certo? Pelo contrário, pode ser que haja até mais um aumento das tarifas bancárias naqueles pacotes mensais. Então, que dá à direita 10 DOC, 5 TED, não sei o quê. Então, eles devem colocar isso aí e colocar PIX ilimitado. A campanha de marketing deles vai ser, se você paga R$60, R$70, ele vai dizer R$100 e PIX ilimitado. Mas, desde Kirch, todo mundo sabe que o PIX é ilimitado, porque o Banco Central regulamentou que ele não pode cobrar, né? Então, R$100 e PIX, mas ele vai colocar isso na campanha dele de marketing, sem dúvida, tá? Então, pelo contrário, eu não acho que vai baixar a tarifa, eu acho que vai aumentar a tarifa. Agora, quem fazia muita TED e DOC, e essas pessoas, tanto empresas, vão ter uma redução de suas despesas financeiras, né? E hoje, o custo financeiro das empresas está girando ali em 1% até 2%. Se você tem vendas parceladas, tá? Vendo no crédito. Espero ter ajudado aí, se ficou alguma dúvida ainda, manda um alô aí, tá? Vamos agora para a última pergunta. Meu amigo Luiz, Luiz, a gente trabalhou junto lá no Sem Consul, ele foi de vetor ali, acho que ele era de operação, de alguma coisa assim. Luiz está em Portugal agora, eu fico feliz. Luiz, um abraço para você. Está acompanhando o nosso material aí e acompanhando as notícias aqui do nosso Brasil, tá? Luiz pergunta, como é que fica em termos de comissões para bancos, emissoras de cartões e donos das maquininhas? Eu acho que essa pergunta foi muito parecida com a do Delmon, lá do Bané, do SEAC. Luiz, o que muda aí, as maquininhas vão ter que fazer realmente convênio com a instituição financeira, o banco, né? Quase todas delas, das maiores, tem um banco associado por trás. Se você pega, por exemplo, CatNet, Santander é o dono. Se você pegar a Cielo, que é a maior market share do mercado ainda, é uma gigante ainda de adquirência, você tem Bradesco e Banco do Brasil como dono. Desse negócio ainda saiu a bandeira Elo, que tem Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica como dono. Então, se você pegar a TKS aqui em Sergipe, você tem o Bradesco como dono. Então, quase toda a adquirência grande, né, ele tem um banco por trás. E acaba que esses caras querem levar o domicílio bancário para o banco que é dono, obviamente. Então, o domicílio bancário é que ele vai poder estar faturando, certo? Óbvio que a adquirência, por trafegando essa informação, ele vai cobrar desse banco uma tarifa. Agora, vai ter canibalização, se não tem dúvida, né? Os bancos aí, donos das adquirências, não estão se importando muito com esse mercado. Tanto que você vê que as ações da Cielo vêm se deteriorando. Uma empresa muito rentável, muito lucrativa. Um maior marketing share e você pega hoje, as ações está abaixo de R$5,00. Salve que era R$40,00, já chegou a ser R$40,00. Então, eu não sei por que, realmente, ainda não consigo identificar qual o motivo e que os bancos não estão dando muita atenção aí às suas empresas de adquirência. Da mesma forma que você tem um arranjo de pagamento hoje e a adquirência cobra do banco emissor, no caso, do cartãozinho, uma taxa, por trafegar a tecnologia dele, porque como é que funciona o fluxo do arranjo de pagamento de cartão? Você tem o lojista de uma conta e o consumidor da outra. O consumidor é que tem um cartão que ele gerou em um banco emissor, aqui embaixo. Então, o grande desafio da adquirente, que está aqui embaixo, é fazer com que essa venda que está passando lá no estabelecimento daquele determinado logística vá lá para o banco emissor e saiba se esse cliente tem crédito ou não para autorizar a venda. Então, por esse serviço de consulta, de comunicação com cada banco emissor, é que a adquirência cobra uma tarifa do lojista. Agora, esse banco aqui não vai existir, porque basicamente você vai ter um outro banco aí, que é o banco do cliente. Então, você vai pegar o saldo desse cara aqui, o dinheiro desse cara, e transferir automaticamente para a conta do lojista. Não vai ficar mais na adquirente. Então, tudo muda um pouco, mas não tenho dúvida que esses caras vão se organizar aí. Nesse caso, entra aí o domicílio bancário do lojista com o banco emissor do cartão. Então, o dinheiro sai dessa conta do banco emissor e vai para o domicílio bancário do lojista. E quem vai fazer essa comunicação aí, ela poderá ser feita com um adquirente do meio. Poderá. Mas também os bancos vão poder fazer direto. O que vai acontecer, o modelo desenhado inicialmente do Banco Central, é que essa comunicação for sempre de bancos. Eu sou cliente aqui, entro no meu aplicativo desse banco, e vou fazer um pixel para a frente, então sai da minha conta e entra da outra. Então, muda um pouco, mas os atores são aqueles velhos atores conhecidos, sabe? Banco emissor e domicílio bancário. Algumas transações vão passar pelas adquirentes, quando tiver pagamento na maquininha deles, e outras vai ser direto. Por exemplo, o e-commerce vai ser 100% direto. E você vai pagar lá diretamente. Beleza? Então é isso, meus amigos. Esse vídeo já ficou um pouco longo. Fico feliz por todas as dúvidas. Quem tiver mais alguma pergunta aí, deixa nos comentários que a gente vai estar respondendo. Até novembro, quando eu tirar de vez esse novo processo. Muitas perguntas podem surgir, tá? Eu vou ficar por aqui, agradeço aí a atenção de vocês. Um abraço, e não esquece de dar um like aí, aquele velho like. Compartilha também com outras pessoas que vocês acham que têm interesse nesse assunto. Beleza? Até mais! E aí E aí E aí